Mistério Juvenil Para que alguém trate de resto o lindo bairro onde eu nasci. Eu vou-te pedir, um cientista da cidade. Quem vai dormir, mas com Deus tem o bairro ali. Será poderoso, bem-me só lindas ao fim. Para que alguém trate de resto o bairro onde eu nasci. Há muitas ruas onde as casas têm jardim. E nas fachadas seus brasões de fidel guia. Mas a dobreza dá tristeza cá para mim. O nosso bairro tem mais cor e alegria. Pode ser meio de vielas tortuosas. Porém, não creio que haja ruas mais formosas. É pobrezinho, mas nas suas dimensões... Sim, senhor. O Patife do Opo está a ser esse bem da coisa. Pode ser meio de vielas tortuosas. Porém, não creio que haja ruas mais formosas. É pobrezinho, mas nas suas dimensões... É congelado com domínio, com raiva um e com dois. Aplausos Sintonize as vozes da nossa história em clássicos da rádio.com Sintonize as vozes da rádio.com